E aí pessoal, beleza? Aqui eu tô falando com vocês. É Alex fazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje acordamos bem cedo, bem cedo, bem cedo. É o último vídeo da Ilha Cumprida, infelizmente, né pessoal? Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Hoje a gente tá indo embora. São três e meia já, então eu falei, vamos acordar cedo, né? Vai embora. Dia de ir embora é tristeza. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Vamos já ir bem mais cedo, né? Tô indo embora na segunda. Chegamos na quarta aqui, né? Tô indo embora na segunda. Tá muito bom, né? Foi ótimo. Passei meu aniversário aqui, tudo. Meus amigos, meus pais, alguns da família, né? E é isso pessoal. Vocês vão acompanhar, a gente vai lá se despedir do mar. A gente já tá carregando as coisas, arrumando as malas. Daqui a pouco a gente vai usar pra ir embora, né? Fazer o quê, né? Temos que ir embora, temos que ir embora, né? É triste a parte de ir embora, mas a gente aproveitou todos esses dias. Quem sabe logo a gente não volta, quando der, né? Então vai deixando o like, inscreva no canal e acompanha a saída, saída pra chegar. Não vejo a hora de chegar em casa, né? Dormi, porque eu durmo umas duas, duas horas e meia. Só cansa, né? Bora lá. Olha lá pessoal, tamo em despedir do mar aqui. Nossa, a água cortou com tudo. Esperar aí se ela derruba a noite. Tá, vamos ver, vai. Vamos olhar o pé só. Ah tá, tá boa, né? Tá normal. E aí pessoal, chegamos aqui na cabeça da Ana. Já comemos aqui, já vamos dar uma passada aqui. Já, já estamos entrando no carro pra ir embora de novo. Vou mostrar aqui de novo pra vocês como que é certinho. Pra vocês verem, vou mostrar. Aqui a cabeça da Ana eu já mostrei direito, né? Mas aqui é só mata mesmo, pessoal. Só, 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 só mata. É muito bonito de ver, é muito, muito. Ó. Ó aí, ó aí, só natureza, né? Muito bonito. E aqui é a cabeça da Ana, tá parada aqui. Dá pra subir até lá em cima. Vai até lá na placa. Depois não dá pra subir mais não. Só até lá. É muito bonito Pena que a gente está indo embora Não estamos descendo para a praia de novo Agora a gente vai partir pessoal Vamos embora Já comemos aqui E agora a gente vai embora Que tem um tanto bom para andar E aqui tem bastante carro passando por mim E né, curtimos a praia Chegando em casa Eu vou finalizar o vídeo com vocês Nossa, está alto o barulho aqui Beleza? Vem você Cheguei Ela não está vindo, vem Vem você Eu cheguei você É eu Oi Oi Ela está com alguma coisa na boca Ela está com alguma coisa na boca E aí pessoal Acabei de chegar da praia aqui Estou ainda em estilo praia Mas acabei de chegar aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É triste vir embora Mas deixa muito like Se inscreva no canal Que vai ter mais viagens né E agora eu vou descarregar todas as coisas que eu trouxe Notebook, tudo que eu levei Lanterna E espero que vocês tenham gostado da saga de vídeos lá na praia Deixa muito like Se inscreve no canal Vamos bater dois mil inscritos Quem sabe até postar esse vídeo Já não pode estar com dois mil E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É nóis Falou e até outra viagem E fui Tchau!